Vocês trocam o filtro de diesel do trator, vocês botam a borrachinha, digam ou não? Ninguém bota porque ninguém quer perder potência no trator, não é isso aí? Coloca uma borrachinha nova, vai lá, passa um paninho na bota pra ver se não tá vazando, né? Pessoal, os maiores problemas que tem filtro hoje, o pessoal não sabe nem pra filtro. As caldas tão pesadas, as caldas tão difíceis, né? Então assim, ó, essa borracha, isso aqui tem que ter um saco de reserva lá. Não, o que tem? Porque se você colocou a borracha aqui, ó, o filtro, e parou, né? Vou tirar a borracha agora aqui. Não, a gente pega uma ferramenta aqui, ó. Vocês usam o carnivete pra não ficar o filtro? Não, não. É mais alto, mas não tem problema. Vou tirar. Depois eu vou comer uma naranja. Não é? Um carnivete. Pessoal, olha aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, de cada 100 pulverizadores que eu encontro, por incrível e pareça, eu encontro pulverizadores sem isso aqui, ó. O que isso aqui tá adiantando? Hã? O filtro de deslutrador que você coloca sem a borracha? Ó, isso aqui não tá filtrando nada. Então, pessoal, vocês têm que chegar no filtro, vocês têm que observar o seguinte. Ó, coloca na carcaça, assentou, certinho. Pega a outra carcaça, coloca aqui, ó. Certo? Integridade da tela e carcaça alinhada. Viu? Vazamento de meio bico paga um filtro desse aqui. Vocês viram a conta lá? É coisa barata, isso aqui tem que ficar atento. O que a gente quer falar? Vocês pegam o João Deere hoje, pegam o Casey, pegam a New Holland, pegam o Fruzor da Massa e alguns Stara, toda a linha nova da Jacque. A gente tá começando a enxergar umas tampas na ponta do... Não tem umas tampas, não. O João Deere tem um tampão ali, né? Isso aí, né? Isso aí são filtros que a gente não precisa desmontar pra limpar. Ou esse aqui que a Magno fabrica, né? Pra colocar em máquinas que não tem. Esses filtros aqui são o conceito de auto-limpeza de filtros, sem a necessidade de eu limpar. Por quê? A sujeira fica dentro. Correto, não? Então, assim, ó. A impureza fica dentro. A gente só o que faz aqui? Abre aqui, ó. Abre aqui, liga a bomba da máquina com água limpa durante 10 segundos. E o que que acontece com a sujeira? Vai pra baixo. Fecha e vai trabalhar. Uma vez por semana desmonta aqui pra dar uma olhadinha, né? Porque esse filtro não precisa ficar 100% limpo. Então, 20, 30% limpo. Ele passa a vazão de caldo. Porque o nosso grande problema é montar e desmontar filtro. A gente danifica o filtro. A impureza vai pra ponta. Começa a sujar as telas e as peneiras. E a gente tem dificuldade. Outra questão que eu chamo a atenção. Você sabe o que é isso aqui ou não? Mexedor. Só que assim, ó. Eu chego nos caras que tem parruda. A parruda tem mexedor. O cara diz, não. Não tem. Não mexe caldo. É um grande defeito da máquina. Só que o cara não sabe. Isso aqui é um flange que fica preso na máquina. Se ele vier lá desenroscar isso aqui, ó. Ele puxar isso aqui, ó. O que que ele tem? Isso aqui sai e isso aqui fica preso no tanho. Isso aqui frequentemente tá entupido. E a cauda de vocês não tá batendo. Não tá mexendo. Aí que a gente tem aqueles processos de separação de cauda. Borra no fundo da máquina, né? Muitas vezes ela não fica misturada direito. Chama atenção. Procurar no pulverizador, quem não conhece. Ver se tem um mexedor mecânico. Se não tem. Se não tem, dá pra pôr, né? Isso aqui na verdade, quando não tem mexedor, a gente abre mais uma seção na máquina e puxa uma seção exclusiva pra agitar a cauda. Então, se observar, tem agitador hidráulico, vamos limpar. Vamos revisar aí duas vezes por semana, três vezes na semana. De vez em quando vamos revisar porque ele pode entupir. E eu posso perder a questão de bater cauda. Alguma dúvida por enquanto não? Tudo certo? Vamos aqui adiante. Eu vou ligar nesse spray tanque aqui agora. Eu tô com uma ponta cone. Tá, então eu vou ligar essa ponta cone. Eu não sei que pressão tá. Vou tirar a pressão. Então, digamos assim. Aí o cara foi lá. Ele selecionou pra trabalhar com essa ponta cone. Aqui eu tô com 30 libras. Então, eu tô trabalhando com 30 libras. Vocês estão vendo uma deriva muito pronunciada aqui? Não, né? Alguma coisa dentro do normal. Não é isso aí? Mas a gota está fina e está descendo. Aí assim, ó. O pulverizador dele tá andando a 12 km por hora. As barras estão tudo certinhas. O que ele faz aí? Achou um lugar que dá pra andar mais? O que ele vai fazer? Vai dar velocidade. A hora que ele dá velocidade, a pressão começa a fazer isso aqui, ó. Ó. O que aconteceu agora? Ó, ele vai subindo a velocidade e a pressão vai subindo, ó. O que aconteceu aqui agora? Tá? Onde eu tinha 2, 3, 4% aqui de... Ó, onde eu tinha uns 8%, 7, 5 ali, sei lá, de deriva, eu passei pra 30%, ó. Isso acontece muito. Pessoal, muito cuidado. Vocês têm uma faixa de velocidade que dá pra andar com o pulverizador aqui, ó. Vocês têm uma faixa de velocidade que vocês vão poder trabalhar pra manter a direção da gota pro alto. Isso é importante, tá? Então, assim, ó. As pontas cone vazio, que nem a gente tem aqui, ó. Nós estamos com cone vazio. Esse cone vazio aqui, ó. Na faixa de 30 até 50 libras, tá? Ele não dá muita deriva, tá? O copo aqui, ele... Esse spray tanque aqui, ele ajuda a mostrar a deriva, mas... Com a turbulência, tá mostrando. Então, assim, se eu trabalhar nessa faixa aqui, ó, 30, 40, aqui, ó. A deriva fica pouca. Isso aqui é um bom adjuvante busca. Certo ou não? Ali é pura água? Ah, aqui é água pura. Isso tem... Eu não sei se tinha adjuvante antes, mas aqui é água pura. Tá? Isso aqui é água pura. Aqui não tem adjuvante, é só água. Nós estamos trabalhando o quê? A pressão do bico. O que que um adjuvante bom faz? O adjuvante bom faz acaba com esse resto aqui. Agora, nenhum adjuvante pega isso tudo aqui, ó. Se o cara me mostrar que tem um adjuvante com 100 libras, ele consegue derrubar isso tudo aqui, eu quero conhecer. Eu não vi produto ainda. Eu conheço todos. Gestei todos. Vocês estão entendendo o objetivo nosso? A gente quer que você seja o mais possível, 100%. Quer dizer, eu vou jogar um adjuvante, vai diminuir isso aqui? Vai. Mas vai ficar uma grande parcela. Agora. Se eu trabalhar isso aqui, ó. Trabalhar bem a pressão, ó. Eu tenho gota fina ainda. Ah, professor, mas naquela pressão a vazão não serve pra mim. Os bicos têm cor diferente, né? Como é que você falou, né? O Anderson falou aqui, ó. Que os bicos têm cor diferente. Então, eu vou ter que achar a cor de bico, achar na tabela, né? Qual é o bico que vai servir pra vazão que eu preciso. E velocidade. Isso aí. Entendeu? Aí o volume serve ou não serve. Se não serve, o volume é outro bico que vai me atender. Entendeu? Não é... É... Porque é o caso daquilo que eu falei pra vocês da época de Montana, né? O vendedor ia lá, vendia a máquina pro cara. Não, o senhor comprou uma máquina que se regula por conta. Começou os problemas do cara. Porque o cara botava vazão que eu bem entendia com o bico que tinha lá. Entendeu? Isso é um negócio muito criterioso. A questão de seleção e escolha do bico. Pessoal, os bicos, como vocês sabem, cada um deles, vamos colocar aqui numa pressão. Aqui nós temos um cone vazio série ISO. É... Por que cone vazio série ISO? É assim, ó. A Magno e a T-Jet, o MGA e o T-XA, eles são bicos que eles vieram na série ISO. Esses bicos aqui... Vocês viram ali, bico cone com 30 libras, né, Delga? Tem muita gente que deve estar pensando, esse cara tá louco, mostrando um bico com 30 libras pra nós. O que que me impede trabalhar com 30 libras no cone? Ângulo de abertura. É isso ou não? Que é importante pra sobreposição. Perfeito ou não? Bico cone da série ISO. O que que é série ISO? A série ISO é aquela que tem o laranja, 01, o verde, 0,15, amarelo, 02, lilás, 0,25, azul, 03, vermelho, 04. Os bicos cones da série ISO, a gente com 30 libras de pressão, 2 bar ou 200 kPa, consegue um ângulo de 80 a 90 graus. Então eu consigo trabalhar bem com ele em baixa pressão. Então eu consigo administrar melhor o tamanho da minha gota. O bico cone que não é série ISO, que ele tem outra cor, né, eu não tenho aqui até, que são os JA, os MAG. Eles já são bicos que eles só abrem o 80 graus pra dar o cruzamento de jato com 60 libras. Só que assim, ó, meu ponto de vista hoje como técnico, 60 libras no bico cone tá condenado. Vocês querem trabalhar com essa gota ou querem trabalhar com essa aqui, ó? O que que vocês acham? O que que vocês acham? É bom trabalhar assim ou trabalhar assim? Isso aqui, ó, eu não tô fazendo uma análise técnica com papel ou com nada, mas assim, visualmente, vocês tão ganhando 12% de calda lá na planta. E a gota continua fina, a gota não tá grossa e o bico tá abrindo o cone ali, ó. Certo? Então, importante isso aí. Pessoal, se a gente for pro leque, não, não tem o leque aqui, eu vou pra um leque defletor aqui, ó. Eu tô com 50 libras de pressão. Ó, aqui eu mudei meu padrão de gota. Aqui eu saí de uma gota fina e eu passei pra uma gota médica. Então, os dois bicos estão na mesma vazão, porque eles estão da mesma cor, na mesma pressão. O padrão de gota aqui, antes era fino, agora ele é médio. E o terceiro padrão aqui eu tenho gota grossa. Ó, todos os três bicos amarelos eram dois. Pra que que a gente tem um bijete, um trijet, um quadrigete, ou muitas vezes um pentagete no pulverizador? É pra gente o quê? Ó, por exemplo, dessecar com gota grossa não tem problema nenhum, né? O glicosato é sistêmico, tá ventando um pouquinho mais. A dessecação tem que ser feita de dia. Não consigo usar gota fina nem média, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar com gota grossa. Quer dizer, um bico de indução de ar, 0,2, a DIA, né? Ah não, professor, mas eu quero um pouquinho mais de fracionamento, eu quero pegar, eu tenho umas bubas por baixo, eu tenho um pouquinho de efeito de guanachuga, não quero quebrar. Bom, vamos trabalhar com vento de até 12, 13 por hora, temperatura até 32 graus. Aí, ó, eu posso ter um bico com uma gota médica. É isso que a gente tem que entender no coordenador. Ou o cara trabalha com gota fina, não é? Trabalha com gota fina, né? Com a pressão certa, numa condição melhor. Ou ele, não, eu preciso trabalhar o dia inteiro. Não, então eu vou ter que ter opção de gota. Gota fina, até 27 graus, eu coloquei lá na apresentação, depois vocês peguem com a cooperativa a cópia daquela tabela, tá? Até 27, com vento menor do que 10 e umidade acima de 55, é perfeita essa gota aqui, tá? Sem problema algum. Passou de 28, foi até 32, vento de 14, 14, 15. Vamos trabalhar com o bico, né? Ó, só virar, não, monovazão que dê gota média. Agora a situação complicou, eu tô fazendo dessecação em primavera, tá? Não indico gota grossa pra fungicida, nunca. Tá? Eu acho que é um assassinato. Mas vamos dizer, eu preciso fazer dessecação, eu preciso aplicar uma atrazina no milho. Preciso fazer um pré-emergente, que não tem massa folhar, o alvo é direto. Aí a gente pode ter lá um bico de gota grossa pra não parar a aplicação, entendeu? Então tudo são questões aí que a gente tem que entender no nosso trabalho. Então os bicos são de porcelana? Ah, assim ó, o bico, o que eu vou dizer pra vocês? Eu recomendo sempre bico de cerâmica, tá? Agora vocês olham, o que acontece? Vocês enxergam aí e dizem, ah, esse bico é de plástico. Na verdade, assim ó, bico é o conjunto. Na verdade, ponta, né? Ponta de cerâmica, né? Então eu recomendo sempre cerâmica. Agora cerâmica, né? Jato de ar. Ou, o que que é bom pra limpar? Bico de cerâmica. O de dente. Da sogra. Sabia? Tem sogra aí, eu vou apanhar hoje. A gente pega a escova de dente da sogra, sabe por quê? A gente não perde ela. A gente quer devolver depois. Essa a gente não perde. Brincadeira. Tudo pra tudo. Porque se vai comprar uma escova, outra perde. Uma escovinha fina, ela entra dentro do bico bem, sabe? Essa escovinha estreitinha, né? Não pega muito larga. Se é muito larga, ela já é mais complicada. Então ela consegue aqui, ó. A jogada do bico aqui, ó. A gente consegue ter acesso aqui rápido. E não danifica o bico. Agora pega da sogra, então pode perder. Se você perder a sogra, mata vocês. Entendeu? Certo ou não? Ou jato de ar. Outra coisa que eu recomendo pra turma, o que que é? É ter os bicos prontinhos na capa lá. A capinha dessa é barata. O bico também não é caro. Pega uns 7, 8, 10 bicos a mais e deixa lá. Um saquinho. Trancou o bico, faz o quê? Tira e coloca outro. Vai embora. 10 minutos que tu perde de empanar o bico. Quantos metros pra frente do pulo da sofarinha? Quanta largura, hã? Tu vai perder, tu vai ter que entrar na hora ruim de aplicar. Isso que eu digo pra turma, né? Então, cuidado na limpeza. Tranquilo aí ou não? Adiovoide, pessoal. Precisa usar ou não precisa? O que que cês acham? Hã? Viu? Eu não faço teste com folha de bananeira. Eu vou fazer com folha de soja. Se planta banana ou não? Se planta banana a gente faz com folha de bananeira. Tá? Sorte. Sorte. Então tá bem. Vou pegar aqui uma. Ó, a gente tem uma... O pessoal não falou que o prêmio sabe o que que é? É uma vacina. É uma vacina que a gente dá no operador e ele não balança mais a barra e não anda demais com a máquina. Não é? O prêmio vai ser sorteado. Programar ele. Tá aqui, ó. Já tá aqui as agulhas pra dar injeção. Não é esse o prêmio? Todo mundo vai fugir da aula. E esse bico leque pode fazer tudo que serviço? Dessecar tudo? Bico leque? É. Leque comum? Eu sei. Defletor? Sim. Pode fazer. O que que tem que fazer? Esse bico aqui, ó. Ele é um bico bem interessante. É o leque defletor, né? O ST02. Esse bico de 1 a 2 bar ele dá gota grossa. De 15 a 30 libras. Ele abre bem o cone e a gota é grossa. De 30 até 45 ele dá gota média. E de 45 pra cima, de 50 até 70 ele dá gota fina. Então ele é um bico que se eu mexer, digamos, com volume ou com velocidade, eu consigo ter os três tipos de gota nele. Só muito cuidado pra... E com 11 quilômetros por hora? Aí a gente tem que fazer uma seleção do bico. Pegar uma tabela, né? 11 quilômetros por hora. Depende da vazão? Depende da vazão, né? Na verdade o processo é pegar a tabela de bico, né? Eu não saberia de cabeça. Tem que pegar a tabela. Mas eu até não podia conversar depois da apresentação. Mas assim, ó. Eu tenho que pegar a velocidade, pegar a tabela do bico e buscar o tamanho de gota que eu quero e ver que vazão eu vou dar. Agora eu vou dizer uma coisa. Se possível, eu tenho mais de um bico. Porque você não vai querer reduzir velocidade e perder serviço, né? Ou não vai querer aumentar a velocidade e começar a balançar barra e quebrar barra. Não sei se tá me entendendo. Eu acho que assim, um pulverizador... Bico não é uma coisa cara. Pra mim teria que ter no mínimo dois tipos de gota. Entendeu? Uma gota fina e uma gota média. Condição boa trabalha com fina. Condição mais complicada trabalha com gota média. Entendeu? É bem um enfoque técnico. Tá? Vamos lá então. Quem é que vai tomar a injeção aí? Pessoal. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. O que que acontece aqui? Deixa eu ver se vai sair. Aqui vai sair água. Quer ver como a água tem dificuldade de molhar? Ó. Eu larguei três gotas em cima de uma folha de soja, né? Tão vendo aí ou não? Tem umas gotas aqui em cima, né? Ó. O bector, a cutícula, não. Nós temos mais um desafio. O primeiro desafio que a gente tem, que eu conversei lá, é acertar a gota pra condição climática, grau de fracionamento, área foliar e fazer chegar no alvo, né? O segundo desafio, principalmente no fungicida e no inseticida, também não vou dizer que não no inseticida, é fazer essa gota ter afinidade com a cutícula, tá? E aí, olha aqui, ó. Pode ver, a água não para aqui, olha ali. Tão vendo aí, né? Tão acompanhando? Como é que eu faço isso aqui da afinidade? O que é que é isso aqui? Aceita? Aceita, né? Aceita. Vamos pegar a aceita. E ver o que o aceito faz. Pegar um pouco de óleo. Pode pegar óleo de soja. Tem óleo, né? Na verdade, acontece uma coisa. Esse vai entrar óleo, hein? Então, tá? Deixa eu pegar minha folha de soja aqui. A gente vai grudar aqui o azeite, né? É porque assim ó, água não tem afinidade com gordura. Água é uma substância de natureza colar. Os gaúchos pensam que é cerveja polar, mas não é. Não é, né? Água é polar, tem polaridade. Água, quando tem polaridade, ela bate na cera e separa. Pega aquele salão bem encerado, joga água em cima, a água escorre por cima e não... Não é? Não é isso aí? Ela não tem afinidade com cera, a água pura. Agora, azeite, ó. Vou pegar azeite. Vou largar azeite em cima da folha. Ó, opa. Ó, o que aconteceu aqui agora? Ó, vê se escorre a gota. Acho que tinha um pouquinho de água. Deixa eu pegar só... Deixa eu pegar só azeite mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho de água na seringa. Ou melhor, vamos tirar... Tirar a agulha. Olha outra planta aqui. Essa folha tá boa. Vamos lá. Eu vou largar uma gota aqui em cima. Vou pegar uma gota de óleo em cima da folha. Opa! Correu a água, não. Hã? Ele olha contra o sol agora, se der pra olhar contra o sol. Na verdade, é o seguinte, ó. O azeite, ele tem uma função fixadora e penetrante. Toda a folha tem uma camada serosa. Que a gente não consegue romper essa camada serosa. Não consegue abrir ela. Ela tem que ser aberta. E a gente tem que colocar, olha, uma pequena dose de óleo. Eu coloquei uma dose forte. Só deixar isso aqui, deixar um tempo. Daqui a pouquinho, esse óleo vai do outro lado da folha. Deixar aqui, depois nós vamos molhar. A gente vai conseguir ver direitinho aqui, ó. Ah, já dá pra ver ali, ó. Mudou de cor, ó. Então, na verdade, o óleo, ele precisa ter uma pulverização. Principalmente fungicida e inseticida, porque eles não têm muita afinidade com cera. A água não tem. E ele dá esse poder de penetração. Qual é o problema do óleo? Hã? Vamos ver se você sabe. Não se mistura com a água. Tem problema certo de misturar com a água, né? Então, esse é um... Vamos olhar aqui, ó. Os caras vão dizer, esse cara não gosta de óleo. Olha lá, ó. Olha ali. É um pouco mistura, lá, ó. Eu mexo aqui, ó. Você pode ver que está com dificuldade de descer, inclusive, né? Eu mexo, dá uma... Aí depois sobra um pouquinho de óleo em cima. Não acontece isso aí? Às vezes? Parada a calda. Hã? Deixa a calda parada. Tá. E se a gente fizer alguma coisa aqui? Vocês já ouviram falar de emulsificante? Porque assim, ó. A turma fala, ah, meu produto é emulsificante. O cara não sabe o que é, às vezes. O que é um emulsificante? É uma coisa que liga no óleo e liga na água. Aí quando fala, óleo ou adjuvante? Eu sempre digo para a turma. As duas coisas depois do pulverizador todo regulado. Porque a gente... Esse espaço da folha para dentro, isso é importante. Então, nós temos alguns adjuvantes que são bons emulsificantes. Vamos trabalhar aqui agora. Vou pegar aqui o triunfo neutro, né? Pegar aqui. Pegar mais uma seringa. Depois nós vamos ver. Tem uns que vão tomar a injeção de triunfo. Outros vão tomar a injeção de óleo. E outros vão tomar a injeção de água. Tá, é meio ml por litro, tá? Meio ml por litro. Então, deixa eu jogar aqui. Tem um ml que tem meia. Adjuvante sempre no começo. Se eu colocar depois do óleo, não mistura. Até vamos fazer esse teste. Eu vou fazer aqui, ó. Adjuvante, pessoal. Quando vocês colocam na água, tem que misturar bem a água. Tem que... Por isso que eu digo. Às vezes tem uns problemas que a gente faz as demonstrações de campo com o pessoal da produto químico e o adjuvante não funciona. Então, vai lá, o que aconteceu? Tá trancado o agitador. Então, na verdade, né? A cauda tem que ser bem agitada porque o adjuvante tem que estar bem misturado na água. Deu. Vou pegar o azeite. Tá? Vou pegar o 2 ml e meio, que dá 250 para 100, né? Isso aí, ó. Eu vou puxar aqui um pouco. Olha aqui, ó. Olha o que o adjuvante fez, eu não olho. Teve, olha só, agora aqui. Deu. Pronto. Só uma mexidinha aqui, já deu. É emulsificante. E isso aí. Esse é o termo, certo? Primeira coisa que um... Ó, por isso que eu digo. A produto químico que tá me pagando aqui, eu sou consultor de outras empresas também lá no Brasil, né? Fazendo consultoria com eles, assim, ó. Sempre um adjuvante que eu recomendo para um cliente meu, ele tem que fazer isso aqui, né? Tem que deixar leitosa. A água. Se eu emulsifiquei, o que que eu fiz? Eu espalhei bem o meu óleo. Eu não vou ter aquela borra em cima aqui, ó. Não é? Então, assim, ó. Um adjuvante bem misturado, que seja emulsificante, o que que ele faz? Ele não faz nenhuma mágica. Isso é química. Ele espalhou o teu óleo. Aí o pessoal vai dizer, mas então vamos trabalhar com adjuvante sozinho. Existe uma coisa, a gente falou lá de pH de água, todo mundo tá acostumado com pH de água, né? Existe, assim, a folha da planta aqui, ó. Quando ela não pega água, vou pegar que nem essa aqui também, bem serosa, ó. Então aqui, ó, não molha aqui, ó. Viu, ó, não molha, né? Serosidade forte, né? A água, ela tem o que a gente chama de BHL, 20. Nenhuma afinidade com cera. Um óleo. Tá, um óleo, deixa eu ver se tem óleo aqui ainda. O número de BHL dele é próximo de 3 a 4. Pode pingar o óleo em cima aqui. Ele é muito... Ele liga demais na cera. Ó, peraí, ó. Grudou, não correu, tá aqui em cima. Ó. É 3 a 4 a afinidade. E tipo assim, Triunfo tem um BHL 12. Ele fica no meio. Ele não é nem muito pra cera, nem muito pra água. Ele fica no meio, não sei se entenderam. Ele liga com água. E ele liga com cera. Só que assim, ele sozinho. A gente já fez trabalhos lá com diversos adjuvantes no Brasil. Nós não conseguimos com adjuvantes sozinho, em anos de pressão de ferrugem, conseguir residual de fungicida. A gente avaliava sintoma, né? Sempre onde se colocava óleo sozinho, a gente tinha que fazer a aplicação mais cedo. Porque a estrobirulina, principalmente, né? E a carboxamida, que nos dão o residual, os triazóis nem tanto, eles precisam de alguma coisa que faça o produto entrar na gordura. Porque ele fica na gordura da folha pra vaporizar depois. Então, a gente precisa. Então, o que que acontece? Um óleo é muito agressivo pra cera. Um adjuvante pouco. Quando tu joga os dois, ele espalha, ele consegue fazer o meio termo disso aí. Tá? Então, é esse detalhe aí. Vamos ver se a gente pega aqui uma gota. Aqui do... Pegar uma gota aqui do... Do adjuvante com óleo. Vamos largar em cima da folha aqui. Larguei muito forte a gota. Pera aí. Vou pegar outra aqui. Vou pegar essa folha aqui que tá boa. Eu vou largar uma gota de... Ó. É só uma pergunta pra vocês. Espalhou a folha inteira ou não? É bom um adjuvante espalhar a folha inteira ou não? Não. Ah, não? Por quê? Vamos lá. Aumenta a área de... De superfície e de evaporação. Tá. O que que acontece? Sabe qual é o melhor antievaporante que existe no mundo? Água pura. Porque as moléculas de água estão tudo juntas. Ponte hidrogênio. O sol... Quando as moléculas de água estão meio junto, a polaridade da molécula força o sol a quebrar a ponte de hidrogênio e a gasta energia nisso. Com isso, fica mais tempo a tua película de água sobre a superfície. Agora, a água pura é um terrível humectante. Ela não consegue molhar. Então, na verdade, a gente tem que reduzir moderadamente a tensão e dar afinidade. Então, na verdade, um bom adjuvante não pode espalhar demais. Ele tem que espalhar um pouco, né? Vamos ver se consigo fazer nessa outra folha também. Essa aqui tá bem serosa. Essa não tá boa de fazer. Ó. Deixa eu pegar aqui outra seca. Aqui, ó. Vou largar aqui uma gota de água com adjuvante, tá? E eu vou largar uma gota de água aqui. Ó. Ó. A gota de água, ela fica espélica e não espalha. O adjuvante, o que ele faz? Ele reduz essa tensão aqui, ó. E a água se transforma numa poça. Agora, se ele me espalhasse demais, é aquela questão. Um copo d'água no sol eu levo uma tarde pra evaporar. Se eu espalhar ele, é questão de cinco minutos. Perfeito? Esse conceito que a gente tem na escolha de um adjuvante. Não espalhar demais. Tá? Então, esses aqui são alguns aspectos. Vamos tentar colocar o adjuvante depois aqui. Pra ver. Se vai dar certo. Aqui. Vamos pegar aqui. Ah, tem aqui, é. Tá certo? Aqui tem. Ó, um pouquinho ali. Até o BML. Não, não incorpora mais. Pode agitar aqui, ó. Fica em cima aqui, ó. Dissolve um pouco, né? E o próprio adjuvante tem dificuldade de dissolver. É, então eu quero chamar a atenção de vocês. O pessoal pergunta pra mim, sequência de mistura. Eu tenho certeza de três coisas. Que a primeira coisa é água, a segunda é adjuvante e a última é oleoso. Que vai no meio, aí depende. Aí nós podemos ficar três dias conversando. Quatro dias. Que vai no meio ali, é complicado. Que vai no meio, aí depende. Alguns vai antes, né? Geralmente é assim, ó. Bota água, bota adjuvante e mistura bem. Porque o adjuvante, no liberar aquelas cargas da água, ele facilita a dissolução da calda. Aí você expõe sempre o que é mais pesado depois. Mas nem sempre é verdade. Algumas formulações de glifosato não podem muito cedo. Elas têm que ir depois, porque o pH abaixa demais. É por isso que eu digo que não é muita verdade o que acontece no meio. Mas o que é certo? A água vai, adjuvante vai e óleo no fim. Para a gente ter essa diferença aqui, ó. Que vocês estão vendo, ó. Coloquei adjuvante no final e não adiantou. Tranquilo aqui ou não? É sem óleo, é óleo... É óleo vegetal. Pode pegar até óleo de soja. O Triunfo derruba até óleo de soja na água. Embora não recomenda usar óleo de soja puro. Por que não se usa óleo de soja puro? Óleo de soja puro não tirou a goma dele. E a goma é um problema, a goma é uma impureza. Então o óleo tem que ser degomado ou ele tem que ser metilado. Ele tem que passar por um processo de metilação. Isso aqui é um óleo, não sei que óleo é. Peguei e estou andando com ele. Na verdade, para mim, óleo é óleo. A cooperativa trabalha com óleo Golden Cup, né? O Golden. O Golden é perfeito. O Golden mistura mais. É que a gente pegou um óleo de mistura difícil, né? Para mostrar principalmente o poder emulsificante do Triunfo. E se não botar o óleo, só botar o Tivante? Ó, o que eu vou lhe dizer? Pode reduzir o período de proteção da estrobinolina. Pode acontecer isso aí. Os trabalhos que a gente tem, a gente não consegue trabalhar sem óleo nunca. Eu tenho trabalho, inclusive, que está com... Você pode pedir para o Anderson, né? Ele já passou para vocês ou não? Se tiver, pede para ele, pede para a turma da Produquímica. Eu tenho uns parcelões que a gente fez lá. O que a gente fez? A gente fez 50 parcelas da largura de meia barra de um pulverizador que dava uma coletadeira 6,200 colhendo com 12 pés. E aí a gente fez parcelão de 150 metros. E nós fizemos a água pura, duas, três repetições. Cinco adjuvantes do mercado que a gente pegou, que mandavam tirar óleo. Cinco parcelas com óleo. E cinco parcelas com óleo com adjuvante. Nós vamos publicar esse ano no Sintag, esse trabalho. O Anderson tem ele fotografado ali. Vocês podem olhar, quem quiser olhar. Nós pegamos um ano de pressão de ferrugem, que não foi esse ano, foi o outro ano. Esse ano talvez eu não enxergasse muita diferença, porque tudo o que depende? Depende muito da pressão. Então, se tu tem pressão de doença, o óleo faz a diferença. E aí, tipo assim, as áreas que a gente não utilizou óleo, nós perdemos bacheiro. Perdemos 12 sacos. Não fomos muito bem na proteção do bacheiro. Onde trabalhamos com a dosagem de óleo certinha. A gente conseguiu perfil de planta de cima a baixo. Conseguimos quatro, cinco nó a mais com vagem, que é, na verdade, o que a gente... É que, na verdade, tem gente que com 58 sacos pretados está contente, né? Mas a minha lavoura não vai a 58. Ali o meu vizinho, a mesma variedade, tudo igual, vai a 70, 72. Vamos lá ver se nós não temos quatro nó perdidos ou três. Não sei se entenderam esse detalhe. Tá, só... Uma questão, assim, bem técnica para vocês, né? Tá? Vamos na máquina, quem sabe? Vamos passar lá embaixo, pessoal. Eu acho que nosso tempo está... Está meio curto o nosso tempo, mas vamos lá. Vamos fazer o nosso tempo, hein? Fimando tudo aca? Não, não. Aqui você não está aqui. Tudo está aqui? Está aqui? É? Não, tá? É isso mesmo. É. Não, está aqui. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Se o professor não usa a luva no curso, os alunos vão usar depois também, né? E não puxo? Ah, não puxo? Ah, não puxo só pela... Não, mas só pela... Não, mas... Quando a gente está com água, não tem problema. Não, sabia? Eu vou lhe contar uma coisa. Eu sou engenheiro de segurança de trabalho também. E a minha monografia foi em absorção de depressão do corpo humano. Não, eu vou lhe contar uma coisa. Não, 88% é daqui até aqui. Solo 12% aqui. Isso, e tipo assim, como eu estou no trabalho agora, trabalhar de costa para o vento e soprar para lá, não estou respirando nada. Outra coisa, é que no nosso nariz somente gota menor que 20 micr. Gota mais do que 20 micr, ela fica presa e a gente se guira. É 99,8% da exposição total pele. Na verdade, o correto seria eu estar com uma roupa impermeável, ou hidro repelente, né? Esse seria o correto, mas... Mas assim, ó... A gente fica meio dia discutindo máscara, que é um negócio... Muito... Olha o cheiro, pô. Aqui é um mostrador. Tá certo. Olha aqui, ó... A máquina jacto... Toda máquina jacto... A ponta da barra, ela é um quarto de polegada fônica. Aí a gente põe... Ó... Passa o barulho daqui, ó... Passa o barulho daqui, ó... Aí a gente liga lá... Aí a gente podia ligar a máquina... Ó... Podia ligar a máquina? Você põe uma pressão de quanto lá, Danácio? Quanto que você quiser? Ah, põe lá... Ela aceita em libra? Ela mede dentro, comenta? Pode ser o de dentro, ó... Vamos ver se o teu de dentro tá certo. A pressão que deu no libra? Bota... 45 libras. Tem que dar 3 bar aqui. Se tiver diferente, nós vamos ter que encalibrar o teu manômetro. Cuidado pra você dizer que ele vai ligar. Ele ficou pro outro lado. Não vai dar deriva, porque esse aqui é com o cingado. Então, resta a verificação, ó... Colocar o manômetro na barra... Algumas barras... A pressão... Lá no controlador, ou a pressão do manômetro tem que ser... Exato. Para quando a gente trabalhar... O domínio da pressão que fica na barra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai tomar aqui. Olha o mal daí. Não, assim mesmo, tá? A gente não tem trena na... A gente não tem trena na... É isso aí. Eu vi que ele anda até meio metro daqui da planta. É. Se trocar aí vai dar certo. 100% não vai ser. O que eu falei pra vocês? Não, isso aí é normal. É normal ter vento. Agora tem uns caras que fazem o laboratório e conseguem fazer 100%. Mas agora, vocês concordam que é bem melhor trabalhar assim do que trabalhar. Ó. Olha aqui, ó. Qual é a altura ideal de trabalhar? A distância entre bico até uns 20 e 30 a mais. porque é muito alto. O que que acontece? Quando dá corrente de vento, ele tira a pulverização do lugar e leva pra outro lugar ali perto. E aí uma hora dá corrente de vento, outra hora não dá, dobra a dose de um lugar e falta a outra. Então a altura, ó. Tem que ser entre 50 e 70. Tá. O que que acontece? Acontece muito a lavoura disso. E aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Alô, todo mundo ouvindo aí ou não? Viu? Tem uns que imitaram a KS, mas não é igual. Só que tem que saber usar a KS também, senão a gente quebra as barras, né? Porque assim, tem gente que compra a KS. Não, e aí joga o peso da barra todo em cima da rodinha. Ela não é pra isso. Sensor de barra e de pulverizador, a gente sabe que nem do João Dir funciona. Os da Jaco também. Aqui não tem até. Eu digo, é um custo que o cara compra e... O que tem de melhor ali a KS, a Cê Chetobreã, né? Ela tem aquelas rodinhas, mas assim ó, tem que ter cuidado porque ela, na verdade, ela tem que picar no chão, né? Porque ela não pode jogar o pé. Ela tem que ir por cima, ela vai livre, né? Ela tem que ir livre, isso. E não jogar o peso da barra toda em cima dela. Então tem que ter esse cuidado. Porque, qual é a grande virtude dela? Ela não deixa a barra se aproximar da lavoura. Se eu regular 50 como mínimo, o que que vai acontecer? Vai ser 50, né? E isso ó, eu vou dizer pra vocês. É 30% de uma aplicação. Pelo que vocês viram aqui nessa dinâmica, né? Nessa questão toda aí. Então é um detalhe muito importante. Certo ou não? Alguma pergunta mais aí? Alguma dúvida? Pessoal, uma coisa... Vocês não vão ter essa mesa na propriedade, né? Como é que vocês vão saber calcular o coeficiente de uniformidade ou de variação do fordador de vocês? Só pra gente fazer o último exercício aqui. Vocês tem que pegar um... Vou pegar aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Vocês tem que pegar um caneco, né? Ficar um tempo em cada bico. Um tempo igual. Então... Anotar todos os valores num papel, né? E aí descartar... Todo o bico... Com menos do que 5% da média. Todo o bico com mais do que 5% da média. O bico com menos do que 5% da média obtido, ele tá sujo. E o bico com mais do que 5%, ele está... Danificado, né? Ganhado. Isso aí. Então assim, ó. Existem umas provetas eletrônicas hoje no mercado, tá? Essa aqui é uma da Spoton. Vamos ligar duas sessões de novo. Eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Ela em 10 segundos me dá... A vazão do bico em litro por minuto. Então eu não preciso de relógio. Então lá, se eu achar um bico fora, eu já marco ele aqui. Meia calculadora. É? Meia calculadora. Então na prática eu posso fazer. Agora se quiser ter alguém anotando, pode ter alguém anotando. Então vamos tirar. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um equipamento desse ou qualquer equipamento, sair daqui até aquela ponta da barra. E a minha amplitude não pode... A menor leitura pra maior não pode ser mais grande do que 10%. Tá? A diferença não pode ser mais do que 10%. Tá? Então vamos lá. Vai ligar lá o nosso... Vamos tirar aqui, ó. O bom disso aqui dá pro tomate e é chimarrão fazendo isso aqui. Porque ele... Não pode, né? Porque tá... O primeiro bico de 1 litro por minuto. Segundo bico... 1.18... 1.18... 1.17... Terceiro bico... Não dá pro cara tomar um mate fazendo isso aqui, não? Fácil. 1.16... 1.17... É bom, hein? Primeiro bico tá sujo. É pra perceber isso aí, né? É isso aí? 1.1... O da ponta sempre tá sujo. Ah, pode ser também. Ó, 1.16... 1.18... 1.18... 1.18... Vamos parar por aqui. Pode desligar lá, por favor. Pega de novo na ponta ali, ó. É o da ponta. Vamos pegar o da ponta de novo. Pode ser... Só um pouquinho. Ei! Só um pouquinho. Só um pouquinho. É o da ponta ali. 1.15... É, mas é... O da ponta sempre tá sujo. Isso... Tenha certeza. Ó, mas... Pessoal, tem esse sistema aqui, ó. Tem esse outro aqui que é da... Ou então o cara... O cara tem tempo lá, o cara fica também. Um minuto, meio minuto cada bico. Que na verdade eu não tô calibrando. Eu tô aqui buscando... Pontos de falha no pulverizador. Olha aquela conta que eu fiz, hein? 100 hectares, um pulverizador de 32 bico. Dois bico dando 25% a mais de caldo no ponto. Paga todo o jogo de bico. É isso aí? Outra coisa. Eu vou pro Mato Grosso fazer esse trabalho agora em agosto, na dessecação. Os pulverizadores na dessecação, tudo passa nessa prova aqui. Aí depois em dezembro a gente volta e faz uma segunda rodada com soja em V6, V7. Que é... Fica uma semana lá, né? 80% é reprovado. Vocês tem que fazer essa avaliação pra botar a máquina trabalhar. E aí aplicar uns 5, 10 tanques e não limpar nada da máquina. Vocês estão entendendo? Ah não, vou limpar a telinha. Não. Como terminou de trabalhar a máquina, vocês fazem uma avaliação dessa. Aí o que que vai acontecer? Lá no Mato Grosso a gente reprova 80% dos pulverizadores depois quando vai pro funicida. Porque tem uma coisa chamada mancozep. Que aí, cara, aquele negócio começa a entupir tela, começa a trancar um bico, tranca um porta-bico, fica resíduo na barra. A gente pode ter essa avaliação quando começar a aplicação. Então o bom de fazer essa avaliação no começo pra alinhar a máquina. E tipo assim, depois do quinto, sexto tanque de funicida, para a máquina, bota uma água limpa, dá uma enxaguada pra tirar o cheiro, tirar o resíduo, né? Mas deixa os filtros como está, não mexe em nada. E bate de novo. Vocês vão achar todos os erros do pulverizador de vocês. Uma inspeção dessa. Vão ver se uma sessão tá mais trancada, se um filtro de linha tranca mais que o outro. Se eu tenho problema de uma sessão não tá filtrando... Tem casos, às vezes, que o cara tá com o filtro de linha danificado numa sessão. Eu tenho uma sessão inteirinha dando 30% menos de vazão. Por quê? Porque as telas estão mais carregadas naquele pôntalo. Então isso a gente chama de inspeção de pulverizador. Certo ou não? Eu acho que nós estamos com o nosso horário fazendo bastante coisa já, né? Quase demos um curso. Então fica pra uma próxima charla. A gente já fez aqui em Narangito, foi um treinamento esse ano, né? Deu novembro. Então vamos, na próxima vinda, acho que a gente faz de novo um treinamento aí de dia inteiro, né? Acho que é bem importante a gente discutir essas coisas. Agradecer a cooperativa, né? Narangito, presidente, turma toda aí. Departamento Técnico, a Unacop, a Produquímica. Onde é que tá o Anderson? Anderson, você quer dar uma conversadinha nessa ferramenta aí pra turma, não? Agradecemos e... tá? Esperamos encontrar vocês. Lá na apresentação, quem copiar tem o meu WhatsApp. Se tiver dúvida de bico, me manda o WhatsApp que eu respondo. Tá? Responda, tem uma turma aí que manda, volta e meia o WhatsApp, a gente troca informação com eles aí. Nosso negócio é uma agricultura cada vez melhor, né? A gente produzir mais, né? Ser mais eficiente. E aí encontrei um produtor preocupado, ó, o bucho não sobe, né? Ele disse, não, vamos ver se o nosso bucho fica mais barato, né? É isso que eu digo. Pra aí a gente... E o bom é que a gente vende soja e milho. Então, esse é o detalhe. Obrigado a todos, né? Se esse presidente quer comentar, alguém quer falar alguma coisa aí. Presidente da cooperativa. Bom, pessoal, queria pedir uma salva de palmas aqui pro Paulo, que esteve dando força. E agradecer a todos vocês por estar aguentando aqui o sol quente. Com certeza vocês vão ter muito conhecimento com isso aqui hoje. E levar pra suas casas e aplicar, né? Então, agora vamos passar, vamos fazer um sorteio de alguns regalos aí. Não é injeção que o Paulo falou lá em cima, não. É alguma coisa pra lembrança. Vamos passar aqui, então. O sorteio vai ser assim. Dá a urna ali o número e cada um confere. E vamos ver quem que vai sair o sorteado. Alguma criança que tenha... Vem aqui, menino. Vamos... Vamos tirar o número da urna aqui. Só um pouquinho aqui que tem uns meio grudados aqui. Eu acho que eles já estão querendo sair. Aí, pode tirar um... Botar pra moça ali, ela vai... Número setenta. Quem tem o número setenta? Sete e zero. Aqui o moço tem. Pode passar aqui, o Paulo tá por aqui ainda? Aí, vai passar. O Paulo, o Paulo pode presentear o rapaz. Já que ele tava dentro do curso aqui, todo dia... Parabéns, obrigado pela presença. Mais um aqui. Quarenta e quatro. Quatro e o quatro. Ali, o Carlos. Saiu premiado. Aí, ó. Parabéns, obrigado pela participação. Vamos lá, mais um. Número... Cinquenta, cinco e o zero. Parece que tá saindo só os números mais... Redondo. Não, não. Aí. Obrigado pela participação. Mais um. Acho que tem brilho de todo mundo aqui. Onze. Um e um. Antes saiu quatro e quatro, agora saiu um e um. Quem tem o onze? Chegou bem no comecinho. Aí, a senhora tem o número. Esse pode... Acho que não pode ficar com esse aqui. Pode ficar. Esse vai... Já saiu uma vez, já. Mais um. Cinquenta e cinco. Parece coincidência, né? O próximo é o sessenta e seis. Quem tem o cinquenta e cinco? Nosso amigo novo. Obrigado pela participação. Próximo. Vamos ver se agora saiu tudo igual de novo. Somente o seis. Onde voando? Obrigado pela participação. Próximo. Noventa e oito. Noventa e oito. Se não tiver... Dole uma. Dole duas. Três. Tão passando. Provavelmente ficou meio quente do sol. Já foi lá pra cima. Número sete. Também tá desde o comecinho. Aí. Obrigado pela participação. Temos mais três prêmios aí. Depois vamos sortear a injeção. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Aqui é o meu sessenta. Aí. Valeu. Obrigado pela participação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.